Fala pessoal, como vocês podem observar, estou com a mesma roupa, o mesmo cenário E hoje eu vou fazer a parte 3, que foi gravada no mesmo dia da parte 2 Então vamos para a parte 3, avaliando o desenho dos meus seguidores, valeu! Então, vamos continuando, na sequência é o Eric, né? E aí pessoal, o Eric, ele mandou pedido, mas ele não me mandou foto, tá? E também, clicando aqui no perfil do Eric, o perfil do Eric é privado, então eu não vou ter como avaliar Eu não vou poder avaliar, Eric, o seu perfil, tá bom? E assim a gente segue para o próximo Isso aí pessoal, estamos aqui no perfil do Felipe, Felipe Fonseca E o desenho que ele me mandou para analisar foi esse desenho aqui, então a gente vai analisar esse desenho aqui, tá? Felipe, seu desenho está muito bom Eu gostei de muitos aspectos aqui no seu arte, esse fundo aqui ficou massa Essa ravorezinha aqui, ficou muito show, tá? O cabelo ficou bom também Dava para melhorar pequenos aspectos aqui no cabelo, apenas alguns aspectos aqui na luz, tá bom? Mas ficou muito bom, está no caminho certo A sua pele, o seu sombreado está muito bom também A única coisa que eu noto, só de primeira análise aqui no seu desenho, é o seguinte A pele está na mesma cor do fundo A única diferença seria essa linhazinha aqui Se tirasse essa linha, você não ia conseguir identificar o que era a pele dela e o fundo E o cabelo, ele conseguiu contrastar e conseguiu diferenciar também do fundo Então, a dica que eu te dou é Preencha mais os poros do papel Tenha mais cuidado em preencher E trazer um tom um pouco mais escuro do que o tom do fundo Seu desenho ia saltar do papel, ia ficar bem melhor Como é que você pode fazer isso? É escurecendo um pouco mais E preenchendo um pouco mais o papel, tá? Alguns pontos são pontos de luz, como aqui no nariz Você fez aqui na testa, tá? Aqui geralmente na bochecha Aí você deixaria nesse tom mesmo Mais alguns pontos, como aqui Esse sombreamento, você poderia escurecer um pouco mais Esse sombreamento que vem aqui Nessa parte do cabelo Dava para escurecer um pouco mais Essa parte aqui da testa Você escureceria um pouco mais e preencheria um pouco mais de grafite Isso ia trazer um contraste E ia trazer um resultado muito melhor para o seu desenho É apenas isso que eu tenho para falar do seu desenho Parabéns pela sua arte Estou deixando aqui o meu like, tá? E muito obrigado pela sua participação, valeu? Vamos aí para o próximo Então pessoal, estamos aqui no perfil do Juliano Como eu falei para ele lá O desenho que ele me mandou foi esse daqui Eu falei para ele que não tinha nem o que avaliar, né? Porque o desenho dele já está muito bom, tá? Muito bom, Juliano Parabéns pelo seu desenho Eu não tenho o que avaliar aqui em relação a desenho, tá? O desenho está muito bom, está perfeito Parabéns Todas as sombras, as manchas que você fez aqui Na garrafa de Coca-Cola Ficou perfeita Parabéns pelo seu desenho A única dica que eu tenho para te dar É adicione alguma legenda aqui Na sua arte Coloca algumas hashtags para você conseguir um pouco mais de alcance Um desenho tão perfeito desse Tem muito pouca curtida, tá? E outra coisa que eu tenho para te falar É apenas tome cuidado um pouco na foto Tá bom? A sua foto ficou com um pouco de reflexo aqui Na tampa da garrafa, tá? Apenas isso Toma um pouco de cuidado O ambiente de muita luz Por conta do grafite ele reflete Então tome um pouco de cuidado Apenas com isso, tá bom? E eu agradeço a sua participação Parabéns pela sua arte, tá? Perfeito Estou deixando aqui o meu like Valeu Estamos aqui com o desenho Que o Galvão me mandou Eu não sei o nome dele Só tem Galvão lá no perfil E o perfil dele é privado Então a gente vai analisar pelo desenho Pela foto que ele me mandou Aí nas mensagens, tá? No direct, tá bom? Galvão Seu desenho está muito bom, Galvão Parabéns, tá? Alguns aspectos aqui Que dava para melhorar Que eu acredito que faltou Um pouco de paciência aí Da sua parte, tá? Você escolheu uma referência Bem complexa Tá? Bem difícil E teve alguns pontos Que ficou assim Deixando a desejar Já outros pontos Ficaram muito bons, tá? Se você fizesse O seu trabalho Todo como você fez Nos pontos que ficaram bons Seu trabalho ia ficar perfeito Tá bom? Então parabéns pelo seu trabalho E os pontos que ficaram um pouco Deixando a desejar Foram Aqui embaixo, tá? Essa parte aqui do pescoço Aqui dela As sombras não ficaram Tão bem preenchidas Tão bem definidas Como ficaram aqui no rosto No nariz principalmente Ficou muito boa Aqui no olho, tá? Na boca Ficou muito boa Parabéns pelas sombras aqui As gotas d'água Que você fez também Ficou muito boa Essas gotas aqui, ó Preenchimentos Ficaram muito bons, tá? E Você poderia ter um pouco Mais de cuidado Em todo o desenho, tá? Observe aqui Que na orelha Você não teve tanto cuidado Aqui embaixo Você não teve tanto cuidado, tá? E Aqui nessas sombras Está um pouco estranho Eu não vi a referência Então eu não posso opinar Tanto como que seria, tá? Mas está um pouco estranho Essa mancha branca aqui Que eu acredito que seja Um ponto de luz E Parece que Começa aqui, ó Ficou dividido Eu acredito Que Todo o cabelo dela É molhado E não só comece aqui Mas como eu não vi a referência Eu não posso opinar E eu não vou opinar Tanto sobre isso aqui Mas eu achei um pouco estranho Parece que começa aqui Uma coisa branca, né? Que não ficou tão parecido com água Ficou parecendo tipo um creme Algo que foi jogado aqui E eu acredito que isso aqui Seja tipo um Um mel, tá? Mas de princípio Não dá pra entender Porque eu não estou vendo também A referência Então Essas partes aqui Estão muito boas É Desse líquido Que está no rosto dela Perfeito, tá? Parabéns Muito bom E o que eu tenho mais a dizer mesmo É essa questão Aqui Que você deixou um pouco a desejar Um pouco a desejar na orelha E alguns pontos Que você não focou tanto Aí no seu desenho Mas de princípio Está muito bom aí, Galvão Parabéns E muito obrigado Pela sua participação E vamos aí para o próximo, tá? Valeu É isso aí, pessoal Estamos aqui no perfil Do nosso amigo Aragone Artes Eu não sei direito O nome dele Aragone Acho que é isso Valeu aí Cara Pela participação O desenho Que ele me mandou Para avaliar Foi este aqui Do cavalo Tá? E a princípio Meu amigo Seu desenho Está perfeito Tá? Voltou um pouco Um pouco Só Do aspecto Dos pelos Do cavalo Ficou muito liso Como se fosse Um rosto De uma pessoa Tá? Só que como os pelos Do cavalo É muito pequeno Isso é algo Muito delicado De ser feito Tá bom? Se eu fosse você Eu usaria um boleador Trazendo um pouco De aspecto De pelos Tá? E um pouco Da tombow Trazendo um pouco Também de aspecto De pelos Ficou mais parecido Com manchas Manchas aleatórias Do que pelos Essa parte aqui Principalmente Essa parte aqui Tá? A única coisa Que eu teria Mais cuidado No seu desenho Seria isso aí E um pouco Mais de cuidado Na foto Quando você tirou A foto Ela ficou Com um pouco De reflexo Por conta Do grafite Tá? Eu não sei Se ela já Estava aqui Invernizada Eu não sei Se você utiliza O verniz Acrilex Fosco Que deixa O seu trabalho Um pouco Mais fosco Mas A gente observa Que ficou Um pouco De reflexo No preto Então tome Um pouco De cuidado Quando você For tirar A sua foto E tome Um pouco De cuidado Mais Para fazer Os pelos Eu usaria Um boleador Fazendo pelos Bem pequenininhos Bem pequenininhos Mesmo Porque o pelo Do animal É bem pequeno Em alguns pontos Só Que tivesse Os pelos Mais aparentes Principalmente Esses pontos De luz Geralmente Esses pontos De luz Tem os pelos Mais aparentes Tipo aqui No rosto Onde está mais branco Esses pontos Aqui que você Já fez os pelos Provavelmente Era mais aparentes Tá? Então esses Esses lugares Que são Que os pelos São mais aparentes Que não são Desfocados Eu usaria um pouquinho Do boleador Fazendo aqueles pelos Ali para dar um aspecto De pelos E tomaria mais cuidado Um pouco Com a foto Apenas isso O sombreamento Está muito bom Parabéns pelo seu trabalho Já tem aqui Até meu like Acho que já tinha deixado Valeu aí Pela participação E vamos para o próximo É isso aí pessoal Estamos aqui no perfil Do nosso amigo Matheus Eduardo Ele me mandou Esse desenho Aqui para eu avaliar Tá? Desenho do Poseidon Matheus Seu trabalho Está muito Bem feito Seu preenchimento Está perfeito Tá? Você fez O preenchimento Aqui muito bom A foto também Ficou muito boa Tá bom A única coisa Aqui Seria As sombras Estar Em alguns pontos Um pouco duras Só que Isso aqui é um desenho De uma estátua Então Eu não vi a referência Mas Em alguns pontos Acredito que Daria para você Suavizar Essas sombras Tá bom As suas sombras Ficaram um pouco duras Um pouco retas Demais Eu sei que Esse tipo De referência Tem sombras duras Sim Beleza? Mas Tem alguns pontos Aqui Que Daria para você Trazer sombreamentos Mais suaves Por exemplo Ficou um pouco Contornado Em muitos pontos Tipo aqui Aqui E aqui Tá vendo? Esses pontos Ficaram muito contornados E daria para você Suavizar alguns pontos Analisando um pouco Melhor a sua referência Para ver qual são Esses pontos E tirar um pouco Dessa sombra dura Reta Como se fosse Um contorno Isso ia trazer Um pouco mais De realismo Para o seu desenho Tá? Se tratando de uma foto De uma estátua Ia parecer que era uma foto De uma estátua Ia ficar um pouco Ia ficar um pouco Mais realista As sombras Aqui do rosto Ficaram muito boas Eu só preencheria Um pouquinho mais Para tirar Essas marcas Do papel Dá para ver um pouco Aqui Das marquinhas Do papel Não sei se no vídeo Vai sair Mas eu consigo observar Na sua foto Sua foto ficou muito boa Eu consigo observar As marquinhas Do papel Tá? Essas são as duas coisas Preencher um pouquinho Mais O seu papel Para tirar Essas marquinhas Aqui da textura Do papel Você consegue tirar Com o lápis Bem afiado E suavizar um pouco Alguns pontos Que você deixou Com marcas muito duras Ficou um pouco Duro demais Poderia fazer Um pouco mais suave A passagem de tom Tá? Para ficar um aspecto melhor Tá bom? Como você fez aqui Como você fez aqui Ficou um pouco mais suave Tá vendo? Ficou um pouco mais suave Essa região Já teve algumas partes Que ficaram muito duras Como esse preto aqui Esses contornos aqui Esse contorno aqui Tá bom? Então se você suavizasse isso Ia melhorar muito mais O seu trabalho Mas o seu trabalho Está muito bom Parabéns aí E valeu pela participação Estou deixando aqui O meu like Tamo junto E vamos aí Para o próximo Pessoal